Essa daqui é de arrebentar o coração de qualquer um, qualquer um apaixonado pela nossa cultura, Sul Mato Grossense! Sair, já nem me lembro se foi abril, maio ou setembro, tem rédeas ao coração. Coração apaixonado, coração desesperado, eu estava amargurado com tanta desilusão. Tive medo da madrugada, depois de uma noitada, bebendo todas pra esquecer. Meus passos eram incertos, tudo era deserto na rua do padecer. Padecer que não doía e já era um novo dia, ao meu lar então voltei. Minha casa, minha rua, meus amigos me olharam como inimigo ao perguntar por onde andei. Quando rompeu o amanhã daquela noite de orgia, eu já não estava mais sozinho, a saudade me fazia companhia. Voltei ao ponto de partida naquela manhã serena, apesar dos comentários. Sei, sei que valeu a pena e como valeu. No lugar das luzes multicores, senti o perfume das flores e de tudo e nada fiz. Entrei no cassino e joguei, se ganhei ou perdi, eu não sei, essa noite eu estava feliz. Se violou bebida e serenata e um belo luar de prata, são companhias pra reprovar. Alguns beijos perdidos, alguns abraços esquecidos, que então venham me condenar. Padecer que não doía e já era um novo dia, ao meu lar. Então voltei. Minha casa, minha rua, meus amigos me olharam como inimigo ao perguntar por onde andei. Oh, rainha! Ter viajado comigo pra São Paulo e segurar minha mão pra eu poder cantar, que se ela não tivesse lá, eu não cantava. Obrigado, Madrinha! Oh, Treibão! Obrigado a vocês, gente! Foi um grande privilégio pra mim participar do DVD dessas duas criaturinhas que eu conheci desde criança. Mande um beijo. Com 18 com 18 anos. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de estar no DVD de vocês. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Mande um beijo com muito carinho. Que Deus abençoe muito o Délio, né? Que infelizmente não pôde estar com a gente nessa noite, que está convalescendo ainda, está meio doentinho. Mas que Deus abençoe, que dê muita saúde a ele, a você, Délinha. Que Deus continue abençoando toda essa família sertaneja que você tão bem cuida. Muito obrigada, muito obrigada. Beijão, Délinha. Obrigada. Salva de palma, por favor. Obrigada. Com mais vontade, mais vontade. Vamos ver. Obrigado, Délinha. Beijo no seu coração, querido. Obrigado, Délinha. Obrigado, Délinha. Eu já não estava mais sozinho, a saudade me fazia companhia. Voltei ao ponto de partida naquela manhã serena, apesar dos comentários. Sei, sei que valeu a pena e como valeu. Ô, Délinha, cadê você, mulher? No lugar das luzes multicores, senti o perfume das flores, e de tudo, e nada fiz. Entrei no cassino e joguei, se ganhei ou perdi, eu não sei. Essa noite eu estava feliz. Se violou, bebida e serenata, e um belo luar de prata, são companhias pra reprovar. Alguns beijos perdidos, alguns abraços esquecidos, e então venham me condenar. Coisa linda, Délinha. Coisa linda, Délinha. Atire a primeira pedra, quem nunca sofreu por amor. Ô, paixão. Padecer, que não doía, todas pra esquecer. Meus passos eram incertos, tudo era deserto, na rua do padecer. Padecer, que não doía, e já era um novo dia, ao meu lar, então voltei. Minha casa, minha rua, meus amigos, me olharam como inimigo, ao perguntar por onde andei. E já era um novo dia, ao meu lar, então voltei. Minha casa, minha rua, meus amigos, me olharam como inimigo, ao perguntar por onde andei. Oh, rainha! Nossa rainha sertaneja, suma do grosso, por que não dizer do Brasil? Obrigado, Délinha. Te amo, Délinha. Obrigado. E ela tá assim como nós, emocionada. Ela tá tremendo mais do que nós aqui em cima, gente. Ó. A Délinha, gente. Essa menina tem história com a gente, né? Garotinha, garotinha. Essa garotinha, inclusive, uma das histórias dessa garotinha, é ter viajado. Essa daqui é de arrebentar o coração de qualquer um, qualquer um apaixonado pela nossa cultura. Sul-Mato Grossense! Sim! 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 Saí, já nem me lembro se foi abril, maio ou setembro, tem rédeas ao coração. Coração apaixonado, coração desesperado, eu estava amargurado com tanta desilusão. Tive medo da madrugada, depois de uma noitada, bebendo dor.